Iniciaram a obra de revitalização da Ponte Pêncil entre os bairros Ribanceira do Sul e Ribanceira do Norte em São João Batista. A estrutura, que está interditada desde dezembro, receberá tábuas de madeira novas e reparos nos cabos de sustentação. A previsão é de que nos próximos dias comece também a reconstrução da Ponte Pêncil que liga o bairro Cardoso e Ribanceira do Sul. Estrutura intransitável desde um temporal registrado no fim de fevereiro. De acordo com a Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura ainda realizará consertos pontuais nas demais Pontes Pêncil do município.